A Escola de Artes Visuais do Parque Laje apresenta sobre a curadoria de Frederico Moraes obras do artista plástico Arthur Bispo, que era interno da colônia Juliano Moreira e falecido no último dia 5 de julho. Frederico, quem era Arthur Bispo? Bem, você já deu uma informação principal, durante meio século ele esteve internado na colônia Juliano Moreira que é um hospital de doentes mentais, né? E nesse período ele produziu uma obra extraordinária, quer dizer, uma obra quantitativamente muito expressiva e de uma significação realmente surpreendente. Agora, uma parte dessa obra foi construída durante cerca de sete anos, quando ele por iniciativa própria se isolou numa solitária. Foi quando exatamente ele recebeu a missão, as ordens, ele ouviu vozes que solicitava dele então o início da tarefa de reconstrução do universo. Desculpe, Frederico, isso foi em que ano? Bem, ele foi internado em 38, né? Mas esse período mais intenso dele ocorreu possivelmente na década de 60. Conta como foi essa aparição que ele teve, o que ele conta sobre isso? Não, aí tem dois momentos, quer dizer, ele morava na rua São Clemente, em Botafogo, no 301. E uma certa noite, 22 de dezembro de 1938, ele viu Jesus Cristo descendo no quintal dessa casa com sete anjos azuis e uma espécie de uma cortina, assim, de luz, né? E não se sabe exatamente o que ocorreu, mas possivelmente nos dois dias sequenciais ele perambulou pela cidade do Rio de Janeiro e achava que levitava, enfim. A partir desse momento, realmente, ele começou a delirar. E já no dia 24, ele foi internado. Inicialmente no Hospício da Urca, depois na Colônia. E quando ele começou a produzir as obras que estão aqui? Não, aqui a gente não tem ainda um percurso absolutamente claro. Mas ele, segundo o depoimento dele, já nos primeiros dias da Colônia, ele produzia, ele esculpia uns bois, carros de boi, quer dizer, toda uma situação, digamos assim, rural. Agora, o momento, digamos assim, mais intenso e mais dramático da sua obra, que vai além da arte popular, que vai além do artesanato, e que exatamente o aproxima de toda uma produção de vanguarda, pós-1950, isso ocorre quando ele já está na Colônia e possivelmente em 1967. É uma data que a gente tem. Agora, há uma sequência que a gente imagina que foi a da produção. Ele possivelmente começou costurando textos, quer dizer, ele produziu o manto com o qual ele se apresentaria no dia da passagem, derradeira, e o hispanoso. Eu diria que esses textos constituem, digamos assim, a peça fundamental da sua obra, quer dizer, do edifício, da catedral que ele construiu. Este é o texto sagrado, o texto a ser decifrado, o texto que instaura o mundo que ele vai reconstruir. E a nave? A nave tem um papel muito fundamental, né? É, junto com o manto, né, ele preparou essa nave. A nave era, na verdade, a cama dele, mas que ele preparou com todo cuidado, porque ele subiria aos céus vestindo este manto, no qual estava costurado todas as imagens que ele conhecera e que ele vivenciara, e essa nave, então, é um navio, né, ele chegaria aos céus nessa nave. Olha, tem um aspecto interessante, todo o trabalho, esses aqui, os instrumentos, são todos revestidos de uma linha azul. Onde ele conseguia o material para revestir tanto instrumento? Bom, esse é o lado também fantástico, quer dizer, o que exatamente mostra que quando há um impulso e uma necessidade estética, não há realmente limite. Quer dizer, se nós pensarmos bem, ele partiu de duas situações absolutamente precárias. Ele tinha o uniforme dele, que era de cor azulada, e tinha um lençol da cama absolutamente encardido. Ele desfia o seu uniforme, transforma em linha, e com essa linha ele borda, então, esses textos. E depois, logo em seguida, ele vai tridimensionalizar esses desenhos que estão no manto e que estão nos panos, porque tudo que está lá ele repete aqui em três dimensões. São objetos que ele vai enrolar, envolver por esta linha. É como se ele criasse objetos múmias, exatamente objetos que ele queria guardar para este momento da subida aos céus. Falar em guardar, rapidinho, que o nosso tempo está acabando, quem vai tomar conta desse acervo que ele deixou, que é enorme? Bom, essa é a grande preocupação nossa. E, na verdade, essa exposição é parte de um projeto, ou de uma tarefa cuja etapa final será a definição de um espaço, que poderia ser um museu, poderia ser uma casa, uma fundação, dentro ou fora da colônia, para abrigar isso. Porque isso não pode voltar, digamos, para o antigo habitat do bispo, porque, enfim, a situação é inteiramente desfavorável. Isso já constitui hoje parte da cultura brasileira, já constitui parte do imaginário brasileiro. Então, nós vamos agora iniciar uma discussão para ver como vamos guardar essa obra. Obrigada, Frederico. Daqui a pouquinho a gente conversa com a doutora Denise de Almeida Correia. A doutora Denise de Almeida Correia é coordenadora de ressocialização da colônia Juliano Moreira e vai nos falar um pouquinho mais sobre o Arthur Bispo. Doutora Denise, ele era um doente mental. Qual era a doença exatamente do Arthur Bispo? Olha, a gente pode classificar o quadro do bispo com o quadro de psicose, entendendo psicose como uma maneira de existir, a partir de uma lógica extremamente peculiar, uma lógica não compartilhada, uma lógica que levava ele a um sofrimento, a um sofrimento de não compartilhar, não trocar com as pessoas. Mas isso, tendo dentro dele uma coerência, alguma coisa que o motivasse a fazer todos esses trabalhos que a gente está vendo aqui, como é que entra esses trabalhos na doença dele? A gente vê, do ponto de vista da loucura, o bispo com um delírio, assim, muito articulado, um delírio que deu conta dessa falta simbólica que ele tinha, ele preencheu concretamente, preencheu no real, com todas essas obras, que são obras altamente articuladas com o social, com o espaço social. Então, essas obras foram importantes para o processo terapêutico dele ou não? Eu acho que essas obras permitiram a ele lidar com esse sofrimento, permitiram a ele esse elo com o social. Obrigada, doutora Denise. As obras do Arthur Bispo estão aqui na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, até o dia 19 de novembro. Legenda Adriana Zanotto